O que você achou da sua votação, da repercussão que teve a candidatura, o impacto que teve, a aproximação de pessoas ou as críticas, o que você percebeu disso? E do número de votos, o que você achou depois do resultado? Foi impactante? Foi o que você esperava? Como é que você achou? Não, eu esperava muito mais. Eu esperava 5, 10, 15 vezes mais. Claro que a gente espera. Por que você esperava? Eu esperava porque eu estava com pautas que são gritantes em Guanabi. Minha pauta era violência contra a mulher, abusos contra a mulher. Eu conheço pouca mulher que não foi abusada sexualmente, poucas, a maioria cala a boca. Quem fala aqui na sua frente foi estuprada. Então, eu tinha pautas fortíssimas e verdadeiras. E eu falava ali naquele momento, eu falava com o meu coração, com a minha alma e usei só a internet. Porque, diferentemente de muitos, eu respeitei a pandemia. Eu não abri o portão da minha casa. Eu não pedi um voto nem para um irmão meu. Nem para uma irmã. Quem falar que eu pedi voto, está mentindo. Eu não pedi um voto. Eu apresentei as pautas. E eu compreendo política, a partir do momento que as pessoas têm consciência do que elas querem, do que elas buscam, nas suas representações, exatamente a identificação de quem está falando, o que vai cumprir. Então, assim, por que você esperava mais? Porque eu esperava que menos gente vendesse voto em Guanabi. Me espantou o número de gente que vendeu voto em Guanabi. Inclusive pessoas conhecidas. Então, eu lembro de pessoas que viravam assim, professora, eu gosto tanto de você. Eu queria tanto que você fosse eleita, mas eu comprometi meu voto com uma pessoa que eu nem gosto. Gente, eu escutei isso toda hora. E, ironicamente, eu não sofri uma crítica. Eu não tive um hater. O que é hater? As pessoas que manifestam contra você nas redes sociais. Sim, aí vocês perguntam por que eu tive tanto voto. Eu não tive mais voto porque os votos foram comprados e as pessoas precisam de dinheiro. Realmente, porque a gente está numa indigência. Numa indigência financeira, econômica, social nesse país. Eu tive aluna chorando na minha frente. Falou, professora, me deram o exame, eu estou doente. Eu falei, minha filha, eu não vou lhe dar dinheiro. Então, vote em quem comprou seu voto. Isso foi, pássimo em vocês, centenas de pessoas. Então, assim que está funcionando a política. A campanha é na base de quem tem dinheiro para comprar. As pessoas, eu não condeno. Eu conclamo as pessoas. Vendo o voto e voto em que você quer. Não disse isso na campanha em respeito ao sentimento das pessoas. Mas, agora que já passou, eu vou começar a trabalhar em sala de aula, ensinando as pessoas a passar a perna da desonestidade, que é você chegar para uma pessoa que está vulnerável, vulnerável da saúde, vulnerável na sua condição de dignidade humana e ofertar dinheiro para ela. Então, isso, para mim, é o maior crime. É de quem vai lá usar a vulnerabilidade de um povo tão sofrido, tão espoliado, com um tecido social tão esgraçado como o nosso, onde é banido todos os pobres, pretos e periféricos desse país. E, na hora da eleição, todo político sabe chegar na periferia da cidade. Eu moro no Monte Pascual, que, historicamente, é a periferia mais antiga de Guanabino. E, na noite da eleição, eu não dormi com tanto carro, cabine dupla, passando na porta lá de casa. Eu levo um ano sem ver uma cabine dupla passando na porta da minha casa. Na eleição, parecia que era desfile do Salão do Automóvel de São Paulo, porque eu nunca vi tanto carro chique na minha vida. Então, me poupe, não me peça para falar a verdade. Se quiser mentir, eu vou falar que foi democrático o processo eleitoral de Guanabino e do Brasil. Nunca foi. Vão parar e vão pensar, porque os jogos dos interesses são grandes. Se eu esperasse mais outros, claro que eu teria mais outros. sentasse todo mundo dentro de casa, como eu sentei, vamos embora ver quem teria mais voto. Por que você teria mais voto? 28 anos dentro de uma universidade, 33 anos trabalhando em Guanabino, fundei a Pai de Guanabino com uma equipe excelente, tenho referência em vários setores, coordenei a educação, assinei mais de mil diplomas nessa cidade, diplomas do ensino superior, sim, que tem o diploma guardado em casa com minha assinatura. É claro. Ah, você se acha voto? Não. Ninguém é importante. Mas, dentro do cenário político de Guanabino, me dá licença, por favor. Eu sei exatamente do que eu estava falando naquele momento. Eu estava falando sobre mulheres. Guanabino tem 54% de mulheres. Ou mais, se não me engano, lá tinha que, é o homem dos números. Ele sabe. 54%. Então, eu falei em cima, 54%. Então, mas o que acontece? O que acontece? A gente sabe o que acontece. Exatamente. Guto? Então, é diva, né? É bem interessante, né? Essa indústria da fragilização social e da consequente compra de votos. Quando a gente fala muito de uma necessidade de uma reforma política, vem daí, né? Essa questão de, por exemplo, não tem como pensar que é uma competição igual quando um lado tem muito dinheiro e o outro lado não tem dinheiro. E isso não é só na estrutura da campanha, né? Esse ano mesmo a estrutura era uma estrutura online. Você também fez vários vídeos. Se dependesse só disso, por exemplo, também você estaria bem. Teria ainda uma votação maior, né? O problema maior foi exatamente essa fragilização social que as pessoas estão precisando de qualquer tipo de favor, né? O político que chega com influência, com favor, com dinheiro, já acaba saindo na frente, né? Com certeza. Não é uma corrida igual, não é uma competição igual. Aí a gente está vendo agora como que a democracia é um processo falho. Que é um outro problema que vocês começaram a iniciar a falar aí sobre esse mundo midiático, esse mundo virtual hoje que todo mundo pode falar. E a importância de você, por exemplo, agora clicar e se inscrever na Conexão Guanambi é porque ela não é fake. Eu estou aqui dentro e posso provar para vocês que não é fake. Tanto é que eu estou falando o que eu quero aqui e ninguém me cortou. Então, porque você vai para o Facebook, você entra ali, é um mar. Mas é um mar de tudo mesmo, do que não presta. E a gente viu aquela palhaçada nos Estados Unidos de um grupo doente juntar através de rede social que o Twitter tiveram que tomar postura e suspender aquelas pessoas que estão doentes, elas precisam de tratamento. porque aquele presidente lá do Chifre, ele prega estupro, a supremacia branca, a supremacia macha, machismo e, pasmem vocês, aquele sujeito tem 33 anos, é sustentado por uma mãe, nunca trabalhou. Agora, olha a lógica disso, como é que alguém se rebela contra a mulher sustentada pela própria mãe com 33 anos, ele tem tanto tempo que ele foi arrumar aquela parafernália que eu achei que ele ia para o carnaval do galo da madrugada em Recife e ele estava dentro do Capitólio dizendo que ele ia salvar a América. O que que produziu isso? Esse ecossistema do fake news. Isso é um ecossistema latino. Ele vai regando igual erva daninha e vai entrando nos porões e soltando demônios, falsidade, teoria da conspiração. O que que é a teoria da conspiração? Ali na esquina tem um monstro que vai te comer. Aí você acredita nele e sai caçando um monstro para matar. Gente, toma cuidado, para, pensa, desconfie de tudo e, sobretudo, entenda que nós somos, sobretudo, humanos. Quando eu digo aqui para os meninos e as meninas que tem uma menina linda sentada ali, bom dia, família, que família para além do que está na porta dentro da sua casa, não é seu filho e sua mãe, não. Seu vizinho é sua família, seu amigo é sua família. Se ele morre, dói em você. Se ele se dá mal, você também se dá. Então, vamos estender o conselho de família e cuidar um dos outros? Que está virando palhaçada isso. A gente precisa voltar um pouco para a questão mais humanitária. Num processo político, de repente, o cara que é de seu partido te passa a perna. Isso é desumano. Isso é desrespeitoso. Eu estou aqui com latinha, que foi meu, que concorreu comigo a eleição. Em nenhum momento, em nenhum momento, a pessoa vai falar para mim, eu voto em latinha. Vote mesmo. É um excelente nome. Se eu não fosse candidata, meu voto seria de latinha. Ou, digo mais, de socorro do morro. Faço questão de registrar isso. Seria a minha opção de voto. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Fim